Olá gente, bom dia, bem-vindos. Aqui é mais um vídeo no nosso canal e hoje eu vou mostrar aqui para vocês um pouco da minha rotina de sexta-feira. Vou mostrar para vocês aqui o que é que eu vou fazer hoje. Um pouquinho aqui, vou dar uma lavadinha na louça do café da manhã, vou varrer a casa, arrumar, coisa simples mesmo, dar uma arrumadinha no meu quarto e fazer o almoço. Aí eu vou mostrando aí para vocês, tá bom? Bom gente, é assim que amanhece a minha cozinha. Um pouco de bagunça, né? Ontem eu lavei a louça da janta. Geralmente eu lavo, mas a gente diz que eu estou muito cansada, a gente está muito cansada que a gente não lava, aí acaba ficando para o outro dia, né? Hoje eu lavei, ontem eu lavei, né? Tem só a louça do café da manhã e a louça da janta de ontem que eu deixei na mesa para guardar ainda. Eu não guardei porque eu estava cansada, né? Mudo de uma vez só, né? Lavar. Aí quarta-feira eu lavei a sala e a área da frente, que sempre eu lavo a área da frente, né? Toda semana, duas vezes na semana eu lavo, porque pega muita poeira, né? Aí amanhã eu vou só dando uma geralzinha aqui, né? Aí hoje eu estou só varrendo para não acumular serviço. Aí eu vou mostrar para vocês o meu almoço de hoje. O que é que eu vou fazer? 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 Gente, eu já estou finalizando aqui meu almoço. Me preparei a carne, mostrei o passo a passo, só que o vídeo está longo demais. Então eu não vou colocar essa parte que eu vou fazer. Depois eu faço um vídeo separado, né? Como foi que eu fiz essa carne, porque ficou muito longa e eu cortei. Agora eu vou colocar os legumes aqui, ó. Agora eu vou colocar os legumes aqui, ó. Aí depois eu mostro para você o meu almoço pronto e a casa arrumada. Aqui eu vou colocar o meu almoço, ó. Aqui eu vou colocar o meu almoço. Eu vou colocar o meu almoço pronto e a casa arrumada. Eu vou colocar o meu almoço pronto. O meu almoço pronto e o meu almoço pronto e o meu almoço pronto e o meu almoço pronto. Aqui, gente, eu não vou mais colocar pressão nesse cozido. Eu vou deixar aqui. Terminando de cozinhar só com os legumes, tá? Meu almoço ficou pronto, gente. Olha a minha carninha aqui. Olha que delícia, ó. Carne com legumes. Esse molhinho ainda vai apurar mais um pouquinho, ó. Porque eu tô com um pouquinho de pressa. Olha aqui, deixei três minutinhos na pressão para cozinhar os legumes. Macarrão. Olha que delícia, meu macarrãozinho, gente. Arrozinho. E aqui tá o meu feijão. E uma saladinha para acompanhar. Então esse foi o vlog de hoje. Espero que tenham gostado, né. Um pouco da minha rotina, um pouco do meu almoço. E é isso aí, gente. Quem gostou deixa um like, comenta, se inscreve. E até o próximo vídeo.